Fala pessoal, belezinha? Hoje a gente vai trazer para vocês 5 moedinhas de 1 real que chegam a valer até 10 mil reais. Na verdade elas passam até de 10 mil reais, mas vamos levar ali um valor base um pouco abaixo do que é a realidade, beleza? Eu acho mais justo. Vamos lá pessoal, sem enrolação, vou falar de 5 moedas, mas o vídeo vai ser muito rápido, direto ao foco e o assunto, tá certo? Olha lá, primeira moedinha, moeda de 1 real com núcleo deslocado comemorativa ao centenário do Juscelino Kubitschek. Essa moeda do Juscelino Kubitschek, ela é uma moeda bem comum, né? Mas se você tiver uma como essa que eu joguei na tela aí, essa moeda vale entre mil e mil e quinhentos reais, tem que ter esse núcleo deslocado, tá gente? Núcleo deslocado é quando fica essa fenda na moeda e tudo mais, todo esse detalhezinho que você está vendo aí, tá? Pensa numa moeda linda, é uma das moedas que eu acho mais bonitas de todas as moedas com defeitos que existem. Então fica aí, anotem aí mil reais pra essa moeda, vamos anotar, mil reais pra do Juscelino. A próxima moeda é uma moeda de disco único, jogando ela aí na tela pra que vocês entendam. Disco único é quando a moeda de 1 real que ela são dois metais, ela foi cunhada em um metal só, ou seja, como se fosse cunhada num disco de 25 centavos. Porém, não é. Ela tem o mesmo peso, o mesmo diâmetro de todas as outras moedas de 1 real, porém ela foi cunhada em um disco único. Notem que, pra você reconhecer um pouco, um dos pontos pra você reconhecer o disco único é que nesses dois cantinhos aí onde eu tô circulando, da EFINGE, não tem aquela marca, né, de como se fosse a moeda bimetálica uma encaixada na outra. E aí mostra que foi tudo cunhado em um disco único, tá pessoal? Essa moeda de disco único aí, ela tá sendo comercializada por mil e quinhentos reais. Fiquem atentos, se você encontrar uma moedinha com estragada desse jeito aí de 1 real, não joguem fora, vocês vão jogar fora mil e quinhentos reais. Vamos anotando aí, moeda de disco único de 1 real. Moeda de 1 real cunhado em um disco único, não é bimetálica, tá? Ela é o mesmo jeito da bimetálica, porém ela é o disco único, tá? Avaliado em mil e quinhentos reais, pessoal. Vai somando aí, já é duas moedinhas. Em duas moedinhas a gente já chegou em dois mil e quinhentos reais, hein? Vamos pra próxima. Próxima moeda vai ser um bonézinho nível 3. Eita bonézinho pequeno, hein, pessoal? Mas sabe que é um bonézinho pequeno, pequeno, tá aí na tela o boné nível 3. Olha aí o tamanho desse boné. Moedinha de 1 real, datada aparentemente nessa, aparece a data, mas normalmente as moedas de nível 3 não aparecem a data, tá? Essa daí tá com a data de 2019. Uma moeda como essa no nível 3, pessoal, nível 3 a gente já ensinou em outros vídeos, aí você mediu o tamanho da distância da parte que não tem cunho, da parte que foi formado o boné, tá? Então nível 3, nesse modelo aí, ela tá indo ali na casa de mil e quinhentos reais, essa moeda. Não é fácil de encontrar, mas se você encontrar, já fique atento, hein? Vou anotar aqui, olha, mais mil e quinhentos reais pra nossa soma, pessoal. Ou seja, mil da primeira, mil e quinhentos da segunda, mil e quinhentos dessa, nossa, já vamos em quatro mil. Mas vamos lá, vamos chegar aqui numa agora que é bem interessante? Essa daqui é bem interessante, essa daqui poucas pessoas viram. Essa moeda aí é uma moeda batida dupla. Olha que peça interessante, pessoal. Quando a moeda entrou dentro do cunho, né, ela bateu duas vezes de forma irregular. Bateu uma correta e depois bateu uma outra fora de centro. Ou seja, foi formado essa linda peça que foi feita aí, esse lindo erro. Pra quem coleciona erros, acha isso maravilhoso, né? Eu até não coleciono, mas eu acho tudo muito lindo. Então, formou essa belezura aí. Parece que é de dois mil e nove essa, mas você pode encontrar outras datas. Caso você encontre algo parecido com isso que tá aqui, essa moedinha chega a valer até dois mil e quinhentos reais, dependendo da sua batida dupla. Estou falando dois mil e quinhentos reais pra uma que tem um nível de batida dupla como essa. E pode ser que ela vale, olha, bem mais do que isso que eu tô falando pra você, tá bom? Tô fugindo das regras do catálogo e indo pra valores muito próximo ao que é comercializado aí pelos comerciantes de moedas com erros, tá bom? Então, anotou aí, pessoal? Essa daí vale dois mil e quinhentos reais. Estamos chegando lá, beleza? Essa daí, dois mil e quinhentos. Agora, vamos pra próxima? A próxima é uma das moedas mais difíceis de encontrar. Se não a mais difícil, pode ser uma das mais caras. É essa que tá aí na tela. Essa moeda aí parece ser comum, não é? Por que que essa moeda não tem nada nela, não é, gente? Mas calma, quando você vira o outro lado dela, ela tá desse mesmo jeitinho, ou seja, os dois lados dela tão cunhado a moeda de um real. Não tenha e finge. Ela é chamada de moeda bifacial. Moeda bifacial, é isso mesmo. Já existem outras bifaciais de outros valores monetários, mas como aqui a gente tá falando de cinco moedas que valem dez mil reais, tá aí uma delas e essa daí é uma moeda que vale três mil e quinhentos reais. Aproximadamente três mil e quinhentos reais. Eu anotei aqui, ó. Mil mais mil e quinhentos, mais mil e quinhentos, mais dois e quinhentos, mais três e quinhentos. No total, dez mil reais. Temos aí o disco único, temos aí o núcleo deslocado, temos o boné nível três, temos a batida dupla e temos a bifacial. Todas essas moedas muito valiosas estão todas aqui embaixo aí, né? Já com seus respectivos valores também na parte de cima delas. Fiquem atentos pra ver se vocês encontram essas moedas no troco, gente. De repente vocês encontram, olha que fortuna. Nossa senhora, é o meu sonho, né? Se você tem alguma moeda dessas aí, aproveita agora, comenta aí embaixo. Se você tem pelo menos o desejo de ter alguma moeda como essa, comenta aqui embaixo também. Seu comentário é muito valioso pra mim. Através do seu comentário é que eu vou me programando pra poder fazer os outros vídeos, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, deixa o likezão maroto, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de colecionadores. Faz esse favor aí, tá certo? E mais um detalhe. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque tem vídeo novo todo dia. Beleza? Então é isso aí. Valeu, galerinha! Tchau! Tchau!